Olá a todos que nos acompanham, o Poços Burger Festival vai acontecer de amanhã até domingão aqui em Poços de Caldas. Vamos conversar com o Bruno, ele que é organizador do evento e vai trazer informações pra gente. Um evento aí, muito gostoso por sinal, né? Várias atrações, né Bruno? Isso, o evento começa amanhã, dia 28 de abril, às 18 horas e vai até o domingo, dia 1º de maio. Vão ser 8 hamburguerias, todas aqui de Poços de Caldas, 6 cervejarias da cidade também. Vai ter operação de torresmo, operação de comida mexicana, vão ter shows todas as noites, tem campeonato do maior comedor de hambúrguer de Poços, campeonato de beer pong, vai ter a eleição do melhor hambúrguer de Poços por voto popular, enfim. Tá cheio de atração, cheio de coisa pra todo mundo se divertir bastante lá no parque. Onde que vai acontecer com preços também acessíveis? No parque Zé Afonso Junqueira, ali atrás do Palácio Hotel. Não paga nada pra entrar no evento, pra participar do evento, só paga o que consumir, comida, bebida, enfim. Convido o pessoal então pra participar, pra interagir também com o show. Vamos lá pessoal, participar dos shows, tem área aqui para as crianças também. Vamos lá, a partir de amanhã às 18 horas, domingo e sábado o dia inteiro. Beleza Bruno, obrigado pelas informações, viu? As imagens de Silvano Alves, Matheus, Luiz para o Telefatos. Obrigado. Tchau.